Oi, Tia, eu trouxe presentes. São presentes, ganhei meu aniversário. Minha aniversária de mozinha, a Clara. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar pra vocês todos os presentes que as meninas ganharam no aniversário delas. Vamos lá, gente! Vamos lá, pessoal! Primeiro, a gente vai mostrar os dois vestidos que elas ganharam, usaram na festa. A Clara usou esse vestido branco, bem lindo, que a vovó Tuca deu. Esse vestido. A Sara usou esse vestido aqui no aniversário que você... Pode abrir, filha. Vamos abrir o presente? Vamos! Cadê a potinha? Quer que a mamãe faça um furinho? Assim, ó. Deixa eu te mostrar, assim, ó. Aí. Raca! De quem que é esse presente? Pode ser da Sara ou pode ser da Clara. Uma sandalinha! Ai, que linda, filha! O que que é isso? É uma calça. É um vestidinho da Clara. Olha que lindo! Mamãe, mamãe! Vamos abrir o próximo? Vamos! Pode ser, pode abrir. Uma roupinha! Uma roupinha que sabe. Pode pegar. Tá, ó. Agora vamos abrir? Vamos! Espera aí. Olha, gente, que lindo o vestido. Espera aí, filha. Só um pouquinho. Vamos mostrar esse aqui primeiro. Vou também tirar esse aqui. Olha, gente, a Sarinha ganhou esse vestido aqui. Olha que fofo! Olha que fofo! Fofo! Você vai virar de moleca! Você vai virar! Olha que fofo! Olha que fofo! cofo! Olha que fofo! Olha que fofo! Para você secar o cabelo igual a mamãe! Ou a mamãe vai abrir? Não, agora não. vamos abrir os outros, isso, olha que coisa mais linda, é um conjuntinho, espera aí, e uma bermudinha, eu acho que esse é da Clarinha, olha que lindo, abre o shortinho, esse é o shortinho, agora vamos abrir esse aqui, vamos, esse aqui é só abrir assim, ó, roupas, vamos mostrar para xixis, esse é, ó, uma blusinha da Clara, ou a bermudinha, e tem esse aqui, filha, ó, vamos terminar de mostrar, a bermudinha, a bermudinha, e a blusinha, eee, agora esse aqui é da Sara, lindo filha, para você arrumar seu cabelo, mostra para as titias, mostra, olha que lindo, secador de cabelo, agora vamos ver a roupinha, vamos, olha, veio uma bermudinha, e uma blusinha, olha que lindo, de au au, filha, olha, que fofura, né, mamãe, mamãe, vamos pegar o outro, vamos, e quem que é esse? Ai, que lindo, esse é da Clara também, é da Clara, gente, que coisa mais linda, de picolé, ó, de sorvete, É da Clara, é da Clara, é da Clara, é meu, mamãe, é seu? Vamos mostrar para a titia, vou mostrar, ó, gente, que bonitinho, é uma tecladinha, ó, e um arco, vamos pôr um arco? Eu acho que esse é da Clara, agora vamos abrir outro, Clara, olha isso aqui, esse é da Clara, da Fisher-Price, Vamos abrir, mas vamos abrir o restante, mãe, passa esses aí para a gente, pessoal, então agora eu vou continuar gravando, porque, deixa acesa, Léo, Porque a Clara que pegou um, a Sarah que recebeu um brinquedo ali que faz barulho, e daí ela desistiu de continuar gravando, Então, ó, ela ganhou esse kit aqui também de fazer cabelo, de brincar de cabeleireiro, tá, que ela abriu lá na festa, por isso que ele já está aberto, E, ó, esse presente aqui foi a minha tia que deu, foi a minha prima Amanda que deu, e daí ela, esse aqui é o da Clara, olha que coisa mais linda, é um macacãozinho, ó, super fofinho, muito lindo, esse aqui é da Clara, E eu tô, tô amando esses presentes, porque o pessoal deu bastante roupa, né, então roupa sempre é bem, é válido. Minha tia também deu, ó, duas bonequinhas dessa daqui moreninha, uma pra Sarah e uma pra Clara, bem fofinhas, que a gente também abriu lá na hora, E também, essa mesma tia, a tia do Léo, do meu esposo, deu essa bonequinha aqui pra Sarah, que a gente também abriu na hora, olha que coisa mais linda. Na verdade, essa daqui é da Clara, olha que coisa mais fofa. E também a minha tia Rosa deu esse vestido aqui pra Sarah, olha que coisa mais linda, todo florido, bem fofo. Esse aqui é número 6, então a Sarinha vai usar bastante, ó. Tia Rosa deu esse aqui pra Clara, olha que coisa mais linda, gente, super colorido, super fofo. Ó, e esse aqui é número, número 2, pra Clarinha, olha que coisa mais linda que vai ficar nela. Daqui também, ó, um conjunto de blusinha, e o shortinho, esse é da Sassá. Vou abrir mais um, esse aqui foi a minha sogra que deu pra Clara, vamos abrir. Da Clara, olha que coisa mais linda, de cachorrinho, muito fofo. De dálmatas, ó, e a bermudinha. Mais um conjuntinho aqui, ó, de blusinha. Esse aqui é tamanho M, pra Clara. E a bermudinha. E esse aqui é da Sarah, que a minha sogra também deu, ó. Coisa mais linda da Sarah, um conjuntinho. Esse aqui é tamanho 4, olha que rosa mais bonito. A bermudinha. Olha que verão, coisa mais linda. E aí tem essa blusinha aqui, tamanho 4. Olha o detalhe da manga. E a bermudinha. E aqui, ó, que é da Salinha. Que linda! Olha, gente, que verão, que coisa mais linda esse cachorrinho. Amei, obrigada. E a bermudinha, ó. Que linda, ó. Que lindos! Aqui é da Clara, olha que lindo! Super verão! Meu Deus, pai, meu filho! Tem a bermudinha, ó, que faz o conjunto. Ó! Que lindo! Vamos deixar assim, só com a tecla, tá bom? Ó, ó, que coisa aqui, que coisa aqui, que coisa aqui, só um pouquinho, deixa eu te ensinar. Ó! A, B, C, D, E... Uma sandalinha que a Clarinha ganhou, chinelinho. Também um dinossauro, olha que bonitinho. Pra ela brincar, e ela adora ficar mordendo esses brinquedos. Mais um presentinho. Esse aqui é da Tia Manu, da Escolinha da Sara. Que lindo! Olha a Sara, que a Tia Manu te deu, gente, que lindo! Olha, mãe! Obrigada, Tia Manu! Muito obrigada! Olha que lindo! Tem até um cintinho, ó. Olha o detalhe. Obrigada, Tia Manu, muito obrigada! Esse, uma... E daí a Clara ganhou. Olha lá, Sara! Ai, que bonitinha! Da Clara! Uma cadeirinha! Êêêêê! A minha tá lá! A minha tá lá! Igual da Sara! A minha tá lá! Vamos abrir mais um. Ah, esse aqui foi a minha tia Rosa que deu. Lembra aquela bonequinha que eu mostrei? Ela deu uma pra Sara e uma pra Clara, ó. Quer? Uma dessa e uma dessa. Uma pra cada pra não dar briga. E aí, uma coisa que eu não mostrei, que a Sarinha abriu lá, foi uma batedeira que ela ganhou, que ela perdeu o pote da batedeira. Então, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!